Almoço ou jantar com fraldinha? Faça desse jeito que o seu jantar está garantido. Para começar uma panela de pressão vou adicionar uma colher de manteiga, em seguida a gente vai adicionar azeite. Deixe derreter muito bem e aqui eu tenho uma peça de 1,5 kg de fraldinha. Eu limpei e retirei a gordura. Certo? Feito isso a gente vai colocar dentro da panela de pressão e vamos fritar muito bem. Vire os dois lados e deixe fritar pessoal. Veja como ficou muito frita a fraldinha. Em seguida eu vou adicionar temperas. Coloquei sal, coloquei esse sazon caseiro. Tem um vídeo completo aqui na página, é só dar uma olhada. Adicionei tempero fumaça a gosto. Em seguida vamos adicionar pimenta do reino. E aqui eu tenho meio pimentão verde, adicionei uma cebola picada roxa e um tomate bem picado. Coloquei meia xícara de extrato de tomate, 3 colheres de mostarda. Depois adicione alho a gosto. Eu adicionei 3 alhos. Agora a gente vai misturar muito bem e veja como ficou pessoal. Depois vamos adicionar água até cobrir a fraldinha e vamos colocar na pressão e vamos deixar aproximadamente 20 a 30 minutos. Ou até desfiar muito bem pessoal. Veja como ficou a fraldinha. Olha só que receita maravilhosa gente. Vou retirar e a gente vai desfiar. Você vai precisar de um prato grande para fazer isso pessoal. Veja como ficou a nossa fraldinha. E galera, se vocês gostam de receitas fáceis como essa, já não perca esse vídeo. E marque todo mundo para ver essa receita sensacional. E não esqueça de colocar de qual cidade você está vendo esse vídeo. Feito isso, agora eu vou adicionar um pouco mais de água. Você pode adicionar aproximadamente uma xícara que dá certo. E agora eu tenho um arroz parbolizado. Eu vou adicionar duas xícaras de arroz. Pegue a carne desfiada e vamos misturar tudo muito bem gente. Essa receita aqui é sensacional. Se vocês querem trocar o tipo de carne, fica a gosto. Mas se fazer com fraldinha, gente, essa vai ser a melhor receita do final de semana da sua vida. Tenho certeza que você vai adorar essa receita simples e deliciosa. E o meu almoço ou jantar de hoje está pronto, gente. Eu vou adicionar um pouco de cheiro verde e vocês vão misturar muito bem. Olha só como ficou, gente. Se vocês quiserem adicionar um pouco mais de água para ficar um pouco mais molhado, é opcional. Eu gosto desse jeito aqui, gente. Porque já tem um pouco de gordura, já tem a água soltando da carne. E olha só os temperos que ficou a nossa carne de hoje. Veja que brilho que tem, gente. É incrível essa receita. Muito simples e muito fácil de fazer. E a sua janta está garantida. E se vocês gostam de fraldinha, pessoal, vocês gostam de uma palha de pressão ou no churrasco, já comenta aí. E essa é a nossa receita de hoje. Muito obrigado por terem ter aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.